Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Em 2023, vem uma nova fórmula de disputa do Campeonato Pernambucano. Até mesmo porque a Federação Pernambucana de Futebol estabelece para a Série A2 deste ano acesso de quatro equipes. Se permaneceram oito, oito mais quatro, a conta é simples, são doze equipes para o Pernambucano 2023. Como formular um campeonato que já vinha aí com o seu modelo de disputa garantido nas últimas temporadas, agora com a inserção de mais duas equipes. E é para isso que a gente está aqui, para esclarecer uma sugestão de fórmula para o Campeonato Pernambucano. Por isso a gente sempre convida o torcedor, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e claro, vem com a gente, porque a nossa sugestão de fórmula ela começa da seguinte maneira. Já coloca na tela a divisão dos grupos. Como serão doze equipes, a gente tenta fazer um modelo de disputa bem parecido com o que acontece com o Campeonato Paulista. Equipes de chaves diferentes, se enfrentam na primeira fase da competição, oito datas, até porque essas equipes da mesma chave não se enfrentarão. E nesse caso, como a gente está colocando aí na tela, há um privilégio em relação aos clássicos e bons jogos da competição. Por que eu falo isso? Porque Náutico Sport e Santa Cruz estarão em grupos diferentes e em oito partidas da primeira fase, teremos todas as disputas de clássicos dentro da primeira fase. Então, é bem parecido com o que acontece no modelo olímpico da Copa do Nordeste. A gente continua falando que as três melhores equipes de cada grupo, elas estariam direto na fase de semifinal. Com as melhores pontuações, elas evitariam mais jogos. As três equipes segundas colocadas, elas estariam na fase de quartas de final. A equipe de melhor pontuação entre as três equipes esperaria a vencedora do jogo entre a segunda e a terceira colocada. E a uma outra partida, ela decidiria a outra equipe semifinalista. Como a gente coloca aí na tela para o torcedor, a gente simulou aqui uma classificação com Náutico, Santa Cruz e Salgueiro avançando direto para a semifinal. Retro, Afogados e Sport. Nessa simulação de conhecermos a outra equipe semifinalista, o Sport enfrentaria o Afogados ou na ilha ou no Vianão e quem vencesse enfrentaria o Retro por uma vaga na semifinal do campeonato. Aí o modelo de disputa continuaria o mesmo. A semifinal com jogos únicos, levar em conta que o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro seria baseado na classificação da primeira fase do Pernambucano e a final em dois jogos, mais duas datas, totalizando as 13 datas que estão disponíveis para a disputa do estadual. Anderson, e o rebaixamento? Como resolver essa equação? E a gente continua destacando que, nesse caso do Pernambucano, se o rebaixamento for com duas equipes regressando à Série A2, aí as três últimas equipes fariam aquele famoso triangular e as duas piores equipes cairiam para a Série A2, enquanto a melhor equipe escaparia do rebaixamento. Eita, Anderson, e se o rebaixamento for com quatro equipes? Também não tem muito o que fazer. As terceiras colocadas e quartos colocadas de cada grupo fariam uma hexagonal. A hexagonal da queda, como já aconteceu em outras edições do Pernambucano, só que com as duas melhores equipes escapando e quatro equipes regressando à Série A2 do ano seguinte. Então está aí um pouco dessa proposta desse campeonato pernambucano pensando numa temporada com 12 equipes na primeira divisão. É a proposta. São 29 equipes na Série A2 que estão querendo a disputa em 2022 e quatro conquistarão essa vaga na elite do futebol estadual. Então essa sugestão de fórmula, querendo, lógico, a opinião do torcedor que nos acompanha aqui no canal. É uma boa fórmula? Tem uma outra sugestão? Faria turno único? Não dividiria em grupos? Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL